Música 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 Tengo la camisa nera Y a tu amor no me interesa Los agendas son valores Tengo la correalidad Que no llena Y si quedo con la camisa nera Con maleta te va a parecer Mi felicidad es que no lo querés Y con una paleta Con la cela mía que ha herido Música E o que é mais um mundo, filha do amor, meu filho é um mundo amargo de espalho, e desde que tu não me deu o sol, eu não tenho. E com a camiseta dela, porque eu não tenho. E com a camiseta dela, com a camiseta dela, com a camiseta dela, com a camiseta dela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL